Música Belum Timorãn Sira Houto Amei foi ensaio milenial do Partido Centro-AZT Há caracbolo Timorãn Houto-Houto Liliu o jovem milenial Sira Ode foa confiança, amei, lhe usei minê votos Ode bela contribui desenvolver a educação em Dané Lhe usei área importante Sira Macanesan Ida Transforma o recurso humano na qualificação às e à área UEM Na habilidade especializada para competir e mercado de emprego Macanesan Desenvolvimento, processo e ensino aprendizagem Sira e a setor de educação Formal e vocacional Tem que ter o contexto global Na exigência do mercado de trabalho Desenvolva a infraestrutura favorável Introduz a tecnologia para ir apoio em cima Na parceria do setor privado, do setor de educação e da NB Qualidade A Rua Asegura Timorãn Houto, mori saudável e ambiente Saudável ter padrão internacional Específico em setor de saúde Desenvolvimento, pacote de serviço de saúde essencial NB acessível, qualidade AAS, Batimorãn Houto Há dia que a infraestrutura no serviço Há uso em nível de saúde primária, Toba e Terçária Implementa a tecnologia de saúde e a área laran NB avançado Há de detectar moros de complicação Sira Na parceria do setor privado, Há de investe e o setor de saúde Tolo Apoio ao agricultor no pescador Sira Lhe os incentivos de produção e agricultura Pescas na agropecuária Para o consumo e a área laran NB avançado na exportação Magenesa Desenvolvimento integrado Para a máxima produção e agricultura Pesca na pecuária Há dia a infraestrutura Introduz a tecnologia para ir processo de tom No parceria do setor privado Para ir investimento Há Desenvolve centro de turismo integrado Para o timor e o dia agora No futuro, no nível economicamente independente No sustentável No futuro, no nível economicamente independente Magenesa Desenvolvimento turismo integrado Há nessa turismo e educação Luz e história Recursos naturais na religião Para a saúde Agricultura A área da natureza verde No aihã No aifuan Pescas Iataxi no moço Iaícan Pecuária Baia Azul A área da infraestrutura Digitaliza o setor turismo Atrai turistas internacionales Tira No parceria do setor privado Para o investimento e o setor turismo Néi Duni Keta Aluja Vota número 13 Realiza Itaútu Fuençai Zouventude Millenial No parceria do setor turismo No parceria do setor turismo